Bate, bate coração. Quando o tum-tum-tum do coração bate, é Closet, Luciana Ribeiro trazendo pra você novidades. É Luciana Ribeiro trazendo pra vocês, preciosas, o melhor da moda modesta, da moda evangélica, looks maravilhosos. É um prazer estar falando com você de novo, você que já faz parte da nossa família. Sinta-se abraçada, sinta-se bem recebida neste canal maravilhoso de mulheres finas e elegantes como você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você, se inscreva neste canal, ative o sino pra ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos, dicas da moda a cada dia. E eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, o frio outono já tá mostrando que ele tá chegando com muita força. E pra gente, nós não nos preocupamos, porque outono e inverno também é sinal de elegância pra gente que gosta de estar bem vestida, bem arrumada. E a nossa preocupação não é somente trazer pra vocês lindos looks pra vocês comprarem, porque às vezes tem looks que só tem aparência, mas a qualidade dele tá lá embaixo. Então a nossa maior preocupação é trazer pra você o quê? Beleza e qualidade, aquela peça que vai trazer elegância pra você toda vez que você vestir, aquela peça que você vai usar, vai desfrutar dela, sempre linda e maravilhosa. Quando você decidir trocá-la, abençoar outra pessoa, ela vai estar linda e intacta novamente, porque elegância é isso. Elegância não é só tá vestindo todos os dias looks diferentes, elegância é ter sempre uma peça maravilhosa de alta qualidade. A elegância traz pra o look, você que traz ao look a elegância. Uma mulher elegante é maravilhoso. Então eu já convido você, na descrição desse vídeo tem o nosso WhatsApp, tem os endereços das nossas redes vizinhas, o Instagram, arroba Closet Luciana Ribeiro. Eu convido você, nos ajude, se inscreva lá também, Facebook, nos acompanhe, tá bom? Porque é muito bom, é maravilhoso. E a cada dia nós vamos trazer o melhor. Meninas, eu tenho certeza que você está aí agora assistindo esses looks que tá passando na sua tela, você está se apaixonando. E lembrando que nós fazemos uniformização pra congresso de irmãs, jovens, senhoras, crianças. Então se você é uma pastora, uma missionária, uma líder das irmãs, do circo de oração, é líder do jovem, das crianças e vai fazer o seu evento, eu convido você, venha fazer conosco, venha fazer o seu uniforme conosco. Vai ser muito gratificante. Eu vou estar de braços abertos pra receber esse seu pedido, tá bom, meus amores? Padronizamos madrinhas e deputantes também, tá bom? E eu quero conhecer muito você. Eu não quero simplesmente estar aqui apresentando produtos. Eu quero fazer parte, quero que você venha fazer parte da nossa família. Então nos comentários, fala pra mim de que cidade você está falando, qual o teu nome e qual look desses que tá passando aí na sua tela você mais gostou. Eu quero saber qual look você mais gostou, tá bom? É muito bom ter você aqui. E cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bacana e nos ajuda a conhecer outras mulheres, a conhecer outras maravilhosas e elegantes mulheres. Então nos ajude, pinte o joinha aí, deixa o seu like, tá bom? Não é escrita? Se inscreva, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, é muito bom. Meninas, esses looks são looks maravilhosos que você que está aí não pode deixar de ter no teu guarda-roupa, no teu closet, então vale a pena, tá bom? Eu estou aqui te esperando. Lembrando que o atendimento no WhatsApp é por ordem de envio. Então conforme vai enviando, nós começamos a atender de baixo para cima e por isso pode acontecer de demorar um pouquinho. Se você manda uma mensagem, você está na fila de espera e você manda outra mensagem, somente um ponto de interrogação, você volta por fim da fila. Então eu peço pra você, quando você mandar mensagem, nos espere que nós vamos atender sim, todas, tá bom? Com muita alegria, com muita satisfação, tá? Trazendo o melhor da moda, tirando todas as dúvidas, tá bom? Então eu vou deixar você assistir esse vídeo até o final. Não pule, por favor, assista até o final, porque ele está maravilhoso, tá bom? Um beijinho no coração de vocês, bye bye e até amanhã. Beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.